Oi pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar um vlog de sábado Um vlog de natal pra vocês Agora é 8h25 da noite Ainda tá o dia claro Então vamos começar Vendo esse gostosinho aqui Que tá reclamando Tá brincando com a guitarrinha Que a mamãe deu pra ele De natal Ele vai botar fora Então não bota fora, eu sei vergonha Bom, agora eu vou mostrar O look de sábado Ai, sábado O look de natal pra vocês Tá Bom, esse aqui é o meu Todos pretos, né, claro Bom Aí tem o sutiã preto Calça preta Eu adoro essa calça Ela é... Tem bolsinha aqui É bem confortável Essa blusa transparente Meio transparente, né Ela é assim Tem dois bolsinhos também aqui É de golinha Esse brinco aqui Que eu comprei Pra usar especialmente no natal Ó, ele tem uns strass Ele é dourado Até eu tenho que passar um paninho aqui Tá meio manchado Essa correntinha aqui é dourada também Ó Esse aqui eu já tinha Então o meu look pro natal É esse Tá Faltou algumas pulseiras Que eu vou botar depois O look do Jonathan É essa blusinha Que ele ganhou hoje Da minha avó Blusinha vermelha Tá E essa bermudinha aqui Que ele ganhou da minha mãe Vem com outra blusa vermelha Mas ela é casada Então não vai dar Vou botar Tá meio frio hoje Acho que eu vou até Colocar uma calça nele E um casaquinho por cima Porque ele tá bem friozinho Então é isso Eu tô de top ainda Eu Eu cortei meu cabelo Como vocês podem ver Agora ele tá todo errado, né Eu tenho que fazer uma chapinha ainda Vou arrumar direitinho Depois eu mostro pra vocês Vou tomar um banho Vou dar um banho no Jonathan Vou me maquiar Vou jantar Quer dizer, jantar não Vou dar a janta dele Eu tô bem confusa hoje, gente Bem confusa Bem doida Não leve a mal Ontem eu fiz as minhas unhas De madrugada Quando o Jonathan dormiu Ficaram assim, vermelhas Eu adoro essa cor Ó Então tá, pessoal É isso Daqui um pouquinho a gente volta Mostrando como que a gente ficou E Até mais Oi, pessoal Agora a gente tá aqui na casa da minha avó já Tá todo mundo aqui Quer dizer, quase todo mundo Só falta minha mãe e meu pai Que eles tão trabalhando ainda O John tá aqui Eu tive que trocar toda a roupa dele Porque tá bem frio Eu botei essa blusinha de leãozinho E essa calça verde Verde militar Ele quer vir pro meu colo maná E eu tô aqui Tô aqui Eu prendi meu cabelo assim Botei uns tic tac Eu troquei de roupa Não botei aquela calça Nem aquela blusa Botei esse vestido Deixa eu me levantar pra vocês Ó Ele Ele é assim Ah, segurita muito essa foto Ó, daí ficou assim Deixa eu botar muito Ele é de cruz Crucifixo dourado E Atrás Ele tem um detalhe Atrás, não vou poder mostrar Deixa eu ver Olha, tem um detalhe Atrás Então É isso Depois eu Eu gravo mais um pouquinho Agora eu vou dar mamar pra ele E Tchau, tchau Não, eu vou gravar depois Então, tira Tira isso aqui da mão dele Pra ele se interessar Ali, ó Olha o bebê Presente, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Presente Vamos arrumar? Presente, bota Ai, eu cortei um nó Que não tem unha Presente Ele consegue Ele quer tirar tudo Quebra meu coração Peraí, eu vou pegar a tesoura Porque eu não posso Peraí, mãe É só pegar isso aqui, ó Ali, ó Ali, ó Aqui, ó Vamos arrumar? Presente, bota Ai, eu cortei um nó Que não tem unha Presente Ele consegue Ele quer tirar tudo Quebra meu coração Peraí, eu vou pegar a tesoura Porque eu não posso Peraí, mãe Peraí, só pegar aqui, ó Olha, ó Segura ele Ajuda aqui, mãe Eu tô gravando Lindinho Dá-lhe pau no pulo Dá-lhe pau, Marco, velho Ali, ó Aqui, ó Tá, vai Ele atirar Olha isso aí Cuidado Olha ali, ó Olha aí O rovó Peraí, peraí Manda ele dar o pedinho Olha, mexe, pega aí Pega, pega Pega, filho Pega, pega aí Pega isso aí Vou botar os coisinhos Ai, que bonitinho Filho lúdia Contou a dúvida Eu já vi um pouco Uma cidade Que é o mais alto Que é isso? Ah, igual o que eu tenho Tu tem Ah, o que é? Não, mas ele tem vídeo É uma caixinha de música Caixinha de música É ele Ah, vamos ver Ah, pelo menos é azul, né? A minha é preta É azulzinho também, até, ó Não, não É preto Ai, que lindo Olha a musiquinha, povô Olha, olha aqui, ó Olha, olha Olha a luzinha ali, ó Desligado, povô Desligado Ai, que legal Ah, vamos tocar de música Vamos dançar? Olha, olha Olha o presente Aqui, aqui, ó Vamos ajudar Ai, cuidado Eu vou se for a ver Olha Olha, filho, aqui, ó Olha o presente Olha o pé Olha o pé Meu Deus Que que é só Ai, ainda tem música Olha Olha Que delícia Que delícia Sempre dá um grito Ah, é? Ah, é Ah, que legal Vamos ver aonde Vamos sentar ali Vamos sentar ali E aqui tem outra coisa É? Ai, ai, ai Ai, que nojo Que nojo, vovô Que que é isso aí? Ai, que amor Ela vai lá pra frente E bota aí Aquela grande Segura, segura aí Olha 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 Ele tá com muita agonia Ó, filha Ó, mamãe aqui, ó Mãe, ó Ó, mamãe Olha Ai, meu Tudo não é bom Isso tudo é bom Nem vem em caixinha Tudo ele bota na boca E o que lindo Obrigada, amor Obrigada Obrigada, pai Também Vamos botar um chinelo Pessoal, agora O Jonathan Dormiu um pouco Ele tava rançando muito E Vendeu pra aproveitar muito Os presentes que ele ganhou E Ele ganhou anos também à noite, né Que eles resolveram dar antes É um barulhinho Ele tá aqui Tá dormindo na cama da minha avó Ele tava louquinho, louquinho De sono Olha O meu chachão O meu gordinho E eu tô aqui Tomando louca de fome Não vejo a hora de ser comida E sair de uma vez Eu só tomei um café Não saí de casa E não paro de soltar foguete aqui Tá horrível Olha a minha voz Meu pai tá vendo um vídeo meu Então é isso Depois eu vou Falar mais um pouquinho Tá bom? Tchau, tchau Pessoal Já é meia-noite E o Jonathan tá mamando Eu sou a virada do Natal mamando Então eu quero desejar a todos Que nos assistem Um feliz Natal Com muita saúde Paz Alegria E muitos presentes É o que deseja O Baby John e eu Tá aqui mamando Ele tá um pouquinho de sono Então depois eu volto pra gravar mais Dizendo o Um feliz Natal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora a gente já chegou em casa O Jonathan tá aqui Quase caindo da cama Tá tudo revirado Os presentes estão ali Eu vou fazer ele dormir agora Tá brincando com a galinha, com a tadinha? Tá, vai Tá Eu vou desligar Vou dar mamar pra ele Agora são Meu celular tá desligado Agora são 2h34 A gente vai dormir e amanhã tem mais Eu acho Tchau e Feliz Natal de novo Oi pessoal, bom dia Tô aqui pra continuar o vlog de Natal Agora são 10h24 da manhã O Jonathan já foi lá pra minha avó A minha mãe pegou ele pra levar pra lá Agora a gente vai tomar café Depois A gente vai se arrumar de novo Pra ir lá pra casa da minha avó de novo Eles moram a uns 20 minutos de distância daqui De carro De até Acho que é 40 minutos Ou mais Então é isso Depois a gente volta Tchau Ai, Feliz Natal de novo Pessoal Eu só voltei Agora eu já tô arrumada Tô com a roupa do Que ganhei o Jeanette Secreto Não vai dar pra ver direito É uma Um short saia De De renda Assim, ó Bem legal Uma blusa De ombro Assim Não sei como é que se fala E a banda Eu não conheço Não conheço a banda Meu cabelo Eu vou deixar assim mesmo Acho que eu vou botar uma Uma tiara Com uns fregadores Que nem ontem E Brinco Esse aqui Dourado Grandão E essa corrente aqui Oi Ah Tá pronto Tá Porque eu tenho que tomar banho, filha Não faz comigo Vamos ligar pra eles A gente vai demorar muito Filha Tá no balanço? No balanço novo? No balanço quietinho Bebeu? Bebê Ele tá conversando A fralda dele tá bem apertada Tá soltando as banhas pra fora Um ano mais ou menos A mana lá e tudo lá João Quantas vezes o Gustavo Tá bom Não, mas eu acho que a gente A gente vai ver se machucar na bolinha Ela tá sem a ponteira Ah, tá Isso aqui sai que machuca Para Deixa eu ver Não Tenta ver Ah, tem uma coisinha aqui com tudo É Tinha que ser uma coisinha na mão dele, Tati Mas não é que tem graça Deixa eu ver Ah, tá cheio de pedrinha Que legal Ele tá fônico por causa da... A filha é muito fraca Não O que é que tem a minha O que é que tem a minha O que é que tem a minha É João Ele se ligar e se ligar Ele estragou a chavezinho Eu vou ter uma por fora Ah Aqui, a Chiba A Chiba A Chiba Oh, vai gastar dinheiro Oh, vai gastar dinheiro Ah, vai gastar dinheiro E ele se mexia antes Ele não se mexe Não? Não Ai, eu adorei ele indo pra gatinhaça Oi pessoal, beleza? Tô aqui pra encerrar o vlog desse sábado Sábado Do Natal Espero que vocês tenham gostado O Jonathan tá dormindo Eu tô aqui no Corredor, eu vou fazer barulho pra ele Ele estranhou muito Lá na casa da minha avó Ele ficou bem estressado Daí eu não pude gravar muita coisa Mas espero que vocês tenham gostado E ano novo eu acho que eu vou gravar também O que vocês acham? Gravo não Então é isso Tchauzinho E feliz mental de novo Beijo